Segunda-feira 2 de outubro, na novela Um Refúgio para o Amor. Paz aconselha Luciana a contar a Rodrigo sobre a gravidez, mas Luciana insiste que o bebê será apenas dela. Enquanto isso, Rodrigo compartilha com Roselena que foi o primeiro amor na vida de Luciana. Melissa confessa a Hannah que está apaixonada por Cláudio. Matilde descobre que Luciana está grávida, mas Roselena proíbe de revelar isso a Rodrigo. Clara faz um teste de gravidez, mas o resultado é negativo. Ela pede a Rodrigo que sejam amigos. Constância instrui Maximino e Roselena a contar a verdade aos filhos sobre Luciana, para que não descubram por meio de Cláudio. Luciana vai ao médico para fazer exames e recebe a notícia de que está grávida. E para mais vídeos é só se inscrever aqui no canal Resumo Online da TV, aproveite para curtir e compartilhar o vídeo, e ative o sininho das notificações.